No dia 7 de janeiro de 1830, morria em Lisboa aos 54 anos a rainha de Portugal, Carlota Joaquina. Ela foi rainha consorte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e imperatriz do Brasil. Carlota Joaquina nasceu em Arranjuez, na Espanha, no dia 25 de abril de 1775. Era a filha mais velha dos reis espanhóis, Dom Carlos IV e Maria Luísa de Parma. Com 10 anos de idade, teve o casamento acertado com o futuro rei de Portugal, Dom João VI, como parte de um acordo político com a Espanha. Ele tinha 18 anos. Dom João começou a governar Portugal em 1792, mas foi só declarado príncipe regente em 1799 e coroado rei de Portugal em 1818. A história conta que o relacionamento de Dona Carlota com Dom João nunca foi bom, e que ela teria tentado mais de uma vez derrubar o marido do trono para assumir o poder. Os inimigos diziam que dos nove filhos do casal, apenas cinco seriam dele. Carlota foi acusada de se envolver nos assuntos de estado desde o início do casamento, tentando influenciar as decisões do marido. Inteligente, tinha temperamento forte, mas era proibida de participar dos negócios de estado. Foi obrigada a embarcar para o Brasil e viveram em residências separadas no Rio de Janeiro, por escolha dela. Em 1821, a Revolução Liberal do Porto exigiu a volta da família real à Lisboa. Ao desembarcar, Dona Carlota tirou os sapatos que esfregou nas pedras do porto e disse Nem nos sapatos quero lembrança do Brasil. Em Portugal, a Rainha Carlota foi contrária ao regime constitucional e, por isso, teve a cidadania portuguesa caçada. Ao discutirem a sucessão do trono, ela tomou partido do filho Miguel, mas Dom João fazia questão que Dom Pedro I assumisse. A disputa fez com que a Rainha Carlota fosse exilada e vigiada pela polícia secreta. Carlota Joaquina ficou conhecida como a Megera de Queluz. A Rainha de Portugal morreu em Lisboa, no Palácio de Queluz. História Hoje, produção Salete Sobreira, apresentação Dilson Santa Fé, sonoplastia Messias Mello. Digital. A sua rádio. Digital. A sua rádio. Digital. A sua rádio.